Banco Inter cobra taxa de saque. Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Esse é mais um pequeno vídeo da série de vídeos sobre o Banco Inter. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse banco digital, aproveita para assistir a playlist completa. Lembrando que esses vídeos tratam-se da minha opinião e não são patrocinados pelo Banco Inter. Bom, Banco Inter cobra taxa de saque? A resposta é não. Olha só que legal. Segundo o site do Banco Inter, e as regras podem mudar, mas eu acredito que essa regra possivelmente vai permanecer. Mas segundo o site do Banco Inter, você pode sacar na rede de banco 24 horas e na rede saque e pague. A rede saque e pague não é tão conhecida, sim, mas a rede de banco 24 horas, que é aquele caixa eletrônico vermelhinho, sim, é bastante conhecida e existem vários pontos instalados em todo o nosso país. Então, lembrando, estou falando de saques. Estou falando de saques a nível Brasil, saques a nível nacional. Então, para você sacar, é gratuito. Segundo o Banco Inter aqui, tanto na rede saque e pague, que é menos conhecida, como na rede de banco 24 horas, pode sacar e não é cobrado tarifa. Mas atenção, fique atento. Nós estamos falando de utilizar o seu cartão, vamos dizer assim, no débito. Eu estou falando de saque daquele dinheiro que está ali na tua conta corrente. Ou talvez está na tua poupança. Ou talvez está ali naquele CDB do Banco Inter. E no caso do CDB, não sei se você viu o meu outro vídeo, mas você tem que resgatar, o dinheiro vai para a conta, de forma imediata, e você faz o saque. Mas eu estou falando para você de dinheiro que está na sua conta. Não você fazer um empréstimo, aí é outra história. Aliás, cuidado com isso, cuidado com os empréstimos. E segundo o Banco Inter ainda, o limite de saque é de R$3.000 por dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho